Abertura 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 E aí, é... Vem na caixa, pra trás cá Bora aí aqui, ó Bora Vai na caixa E aí, tenta sair E aí Tenta ficar aí Calma E agora eu vou puxar aqui Pera aí Dá, pode me ajoutar E aí E aí E aí E aí E aí Simples Para trás Boa! 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 Offset! Boa! Boa! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí